Pessoal, aqui dentro do PowerPoint, como você recupera um arquivo? Você estava trabalhando ali e por algum motivo o computador desligou, você esqueceu de salvar. Como você faz para recuperar esse arquivo que você trabalhou, pessoal? Você vai vir aqui em arquivo e aqui em arquivo você vai ter a ativação, permissão, preparar para compartilhamento e aqui você vai ter versões. Aqui está as versões salva automaticamente. Isso aqui pode ter salva, pessoal. Eu tenho versões salva ontem automaticamente. Pegue a última versão aqui, o último horário e abra e veja se não é a que você acabou editando e não salvou. Certo, pessoal? Isso pode te ajudar. Deixa aí nos comentários se te ajudou, se serviu aí para o seu trabalho, né? Espero ter ajudado. Abraços. Até mais.